Graça A mim basta a graça de Deus, Jesus Graça, graça A graça eu achei em Jesus A graça de Deus é mais doce O que tem terrestres aqui Tem gores e o meu choro tornou-se Correndo sua graça pra mim Graça, graça A mim basta a graça de Deus, Jesus Graça, graça A graça eu achei em Jesus Mais alta que nuvem celeste Mais funda que o profundo mar A fonte da vida fizeste Na qual nós podemos partar Graça, graça A mim basta a graça de Deus, Jesus Graça, graça A graça eu achei em Jesus A graça de Deus hoje prova Graça, graça Graça, graça A graça, graça A graça de Deus, Jesus Graça, graça Graça, graça A graça A graça A graça Ó Senhor, nós esperamos Que escute a oração Nós teus servos já clamamos Com humilde coração Teu espírito vem derrama Sobre cada coração E o crente que a te clama Vem confirma a petição Deixa o fogo do espírito Se nos corações arder Pra que tudo que é finito Jamais possa se reter Teu espírito Teu espírito vem derrama Sobre cada coração E o crente que a te clama Vem confirma a petição Ó Senhor, me purifica Tira o mal que está em mim A minha alma A minha alma santifica E me guarda até o fim Teu espírito vem derrama Sobre cada coração E o crente que a te clama Vem confirma a petição Pagos mais da tua graça E enche-nos do teu poder No teu templo O teu templo, ó Deus, se faça A tua voz se perceber Teu espírito vem derrama Sobre cada coração E o crente que a te clama Vem confirma a petição Dá nos dons Dá nos dons do teu espírito Faz milagres, ó Senhor Pra que tudo que tens dito Cumpra-se, meu Redentor Dou-te graças, Rei da glória Pois ouviste a petição Menos hinos Que vitória Mas tu deste ao coração Soldados somos de Jesus Soldados somos de Jesus E campeões do peinador Dos exércitos de Deus Dos exércitos de Deus Batalhando-nos pelo céu Cantando vamos combater O pecado e o seu poder A batalha vem estar A vitória A vitória Deus nos dá A vitória Deus nos dá Leve e vamos terminar A batalha vem E pra sempre destruçar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Todos os que são fiéis Ao bom capitão Onde recebei Laurence Como Galatão Leve e vai o escudo Sim da fé Pois a pelejadura é Mas promessa Temos nós De jamais lutar No sol As flechas do mal Não temer Mas combater Até vencer Olha os campeões Por sérias A vitória vem de Deus Leve e vamos terminar A batalha aqui E pra sempre destruçar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Não te recebei Laurence Como Galatão Se alguém cansado Se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar Por não vencendo Avançar E nos a Jesus cantar E da salvação falar Almas ao Senhor levar Que nós Leve e vamos terminar A batalha aqui E pra sempre deslizar com Jesus ali Todos os que são fiéis ao bom capitão Não te receberam nem como o Galatão Não te receberam nem como o Galatão